Imagina um jogo que a gente está sendo perseguido por cinco criaturas demoníacas em forma de criança que querem, na verdade, simplesmente absorver a nossa alma e levar ela para o Coisa Ruim. Sim, esse é o plot básico da história do jogo Wiki. Jogo que, pra minha vergonha, quando eu jogava só de madrugada aqui no canal, eu tive que parar esse jogo de tanto medo que eu estava sentindo. Terminei depois, não gravei para o canal, mas agora, pelo menos, eu estou explicando a história aqui para vocês. Bora lá conhecer. Olá, galera medonha, vindo ao meu canal. Como eu disse para vocês, então, Wiki, a história explicada desse macabro jogo de terror e a sua DLC. Pessoal, há muito tempo atrás eu trouxe, então, dois episódios de um jogo chamado Wiki. A história é super simples, mas ela não tem nada de simples ao mesmo tempo, porque, como sempre um bom jogo de terror, a história está sempre nos detalhes, sempre nas coisas ocultas, onde a gente consegue, então, preencher esse quebra-cabeça, né, esses espaços vazios, e a gente descobre que esse jogo tem uma história muito interessante, macabra e assustadora. Basicamente, a história do jogo plot, né, principal, é o seguinte. O nosso nome, então, obviamente, do jogo principal, o nosso nome do nosso personagem é Sam, nós somos um jovem, nós sabemos a nossa idade, exatamente. Mas nós estamos, assim, fazendo uma super divertida brincadeira com outro grupo de jovens. Eles fazem o seguinte, olha, eu te desafio, Sam, eu te desafio que você vá no meio da floresta, a gente vai te vendar, a gente vai te colocar no meio da floresta, e você vai ter que simplesmente ficar lá, da meia-noite às seis da manhã. A única coisa que você vai ter são fósforos e velas, que a gente vai espalhar ali pelo cenário, pela floresta, e se você, então, né, fica completamente saudável até às seis da manhã, você passa, então, por esse trote, essa brincadeira, e tudo vai dar certo. Olha que brincadeira saudável, que coisa bacana, não tem como dar errado, mas não tinha como dar errado. E o nosso personagem Sam aceita essa brincadeira infeliz por qualquer motivo que eu não consigo imaginar porque um ser humano aceitaria isso. e ele vai, então, para uma floresta. E ele começa, então, usando seus fósforos super limitados, encontrando algumas velas, começa a acender essas velas para simplesmente conseguir conter a sua sanidade porque ela está se esvaindo, está indo embora, porque dá muito medo aquele cenário. Escutando passos, barulhos, animais na manhã da floresta. Então a gente começa a avançar até que daqui a pouco a gente consegue encontrar alguns desenhos. A gente encontra, na verdade, cinco desenhos. Cada desenho vai apresentando uma criança. Uma criança chamada Tim, outra criança chamada Tom, outra criança chamada Lirian, outra criança chamada Caleb, outra criança chamada Benny. Que crianças são essas? Não sabemos ao certo, mas a gente continua a nossa jornada. Até que logo em seguida, começamos a conhecer essas incríveis crianças, que de incríveis não tem nada, porque são extremamente assustadoras. Cada criança dessas, na verdade, é um espírito maligno, é um demônio que está atrás do nosso personagem. Então cada uma delas começa a nos perseguir. Basicamente, a cada hora do jogo, então da meia-noite às seis da manhã, vão sendo acrescentadas uma criança nova. Começa com uma criança, depois vão tendo duas, e vão acrescentando até que no final todas as crianças estão atrás de nós. Cada uma delas tem mecanismos diferentes, uma a gente tem que não olhar para o rosto dela, outra a gente tem que simplesmente sair correndo, uma a gente escuta o choro, e tem que fugir da direção do choro, do choro, na verdade, e a outra a gente consegue ver, obviamente, o grandão, o gordinho ali, que me lembra eu na vida real, vai estar ali dormindo, é um preguiçoso, vai estar dormindo. A gente tem que fugir do ronco dele, porque se chegar perto dele, então ele vai vir atrás de nós, e vai dar ruim, porque eles acabam matando o nosso personagem. E aí a alma do nosso personagem, ela é levada, e a gente acaba desaparecendo, na verdade, e a gente acaba ficando, então, completamente preso nessa floresta. O que a gente descobre, então? A gente descobre que são cinco criaturas malignas, são cinco entidades malignas, nesse local, mas a gente não consegue ter muitas informações. O jogo é simplesmente um jogo que tem muito jumpscare, muito mesmo, dá muito medo, e é simplesmente uma aflição atrás da outra, até que a gente consiga, então, chegar às seis da manhã e sobreviver. Sobrevivendo, então, a gente encontra os nossos amigos, a gente vai embora, a gente nunca mais vai para o outro lugar, e caso a gente não sobreviva, a gente fica ali, preso para sempre, naquele lugar, e a nossa alma, então, presa junto com essas crianças. Mas, na verdade, galera, o criador desse jogo, ele viu que tinha muito potencial nessa história, e ele queria explicar mais e mais. Então, no futuro, esse jogo foi lançado em 2015, e no futuro, então, ele lançou uma DLC, uma DLC que é uma Prickle, ou seja, ele se passa antes do jogo principal, então, nesse momento, várias informações importantes foram reveladas, para a gente entender o lore do jogo, e é aqui que a gente vai se aprofundar. Nessa DLC, então, que se passa antes do jogo principal, a gente está jogando, então, com outro personagem, chamado Travis Burton. Ele é uma espécie de youtuber, que está tendo também, uma grande ideia, porque youtubers são brilhantes, galera, youtubers têm ideias excelentes, o que ele pensa? Eu sei que tem uma floresta, que dizem que é assombrada, que tem várias histórias interessantes, as pessoas somem nessa floresta, então, o que eu vou fazer? Eu vou sozinho nessa floresta, com uma câmera, e eu vou me filmar lá, porque vão acontecer coisas incríveis, não tinha como dar errado, que mente brilhante, não é mesmo? E ele vai lá, ele começa a se filmar, e, obviamente, ele começa, então, a encontrar coisas estranhas, ele consegue encontrar, então, alguns objetos, e esses objetos, então, pertencem a essas cinco criaturas, essas cinco crianças demoníacas, que eu citei para vocês, e ele começa, então, a ser induzido, a pegar esses objetos, e colocar em alguns lugares específicos, durante o mapa, cada vez que ele vai colocando, esses objetos, lugares específicos, ele vai sumonando, essas crianças, e essas crianças, então, começam a perseguir ele, vão perseguindo, perseguindo ele, perseguindo ele, até que, saiba um momento, que ele chega em uma espécie, de uma casinha de madeira, no finalzinho da DLC, e ele é, então, né, atingido, e aí, ele cai ali, e ele não deu bom para ele, galera, ele simplesmente, provavelmente, foi para uma outra dimensão, não muito boa, sua alma, provavelmente, foi absorvida, sei lá, bom não deu para ele, ele não fica vivo, né, porque futuramente, a gente vai ficar encontrando, uma espécie de um registro policial, que vê que, né, ele não está mais entre nós, mas essa DLC, ela é interessante, mas na verdade, ela tem vários fragmentos, recortes de jornal, ficha policial, objetos, que eles nos trazem, então, a história do jogo, o que a gente descobre, então, qual é a verdadeira história do jogo, existia uma família, né, essa família, mais ou menos, em 1900, 1910, por aí, né, existia uma família, e tinha um casal, né, esse casal, então, que é o John e a Mary Weaver, esse que, esses jovens, esses jovens, então, estavam ali apaixonados, enfim, porém, o John, ele era, né, na verdade, um combatente, ele era um militar, e ele foi chamado, então, para a guerra, ele foi chamado para a guerra, ele foi lá, né, enfim, fez o que ele deveria fazer, o seu dever, digamos assim, e ele foi lá, então, né, ficou combatendo, combatendo, até que, ele sofre um grave acidente, o jogo não fala exatamente o que aconteceu, mas, o jogo dá a entender que ele ficou, né, desfigurado, ou seja, alguma coisa que machucou muito ele, não sei se uma perna, um braço, um rosto, alguma coisa que deixou ele fisicamente, né, bastante machucado, digamos assim, né, algo que dá na aparência física dele, e aí, com isso, então, ele é, na verdade, liberado, ele não precisa mais ficar na guerra, e ele pode voltar para a sua residência, mais ou menos, por 1918, então, ele volta na direção da sua esposa, né, que estava aguardando ele, porém, o que ele não sabia, né, e aqui isso vai sendo contado, então, nessa DLC, é que a sua esposa, quando estava aguardando esse tempo, não se sabe quanto tempo, que ela ficou aguardando o marido, que estava na guerra, ela acaba, então, se envolvendo com um homem, um homem misterioso, que habitava essa floresta, essa casa que eles viviam, ficava perto de uma floresta, que tinha muitas lendas, lendas de que tinham criaturas sobrenaturais, mas, existia uma lenda nessa floresta, que o Coisa Ruin, sabe o Coisa Ruin lá de baixo, então, que ele de vez em quando, gostava de caminhar por essa floresta, e ele gostava de pegar, então, almas de pessoas que estavam ali, né, perdidas, enfim, consumindo elas, não exatamente dizendo o que ia fazer com elas, mas que ele vagava por essa região, e, então, um belo dia, a esposa, então, a Mary, acaba encontrando um homem, e se apaixona por esse homem, e eles tem um caso juntos, e esse homem é nada mais, nada menos, que o Coisa Ruin lá de baixo, eles tem um relacionamento, enfim, e desse relacionamento, ela acaba grávida, grávida de gêmeos, que são, então, seus filhos, né, o Tim e o Tom, então, ela fica grávida dos gêmeos, e aí, quando, então, o seu marido volta da guerra, para ficar com a sua família, junto com seus filhos, que ele já tinha com ela, ele, então, né, descobre que ela estava grávida, enfim, né, tudo ok, vamos ter mais um, mais um filho, né, provavelmente recentemente grávida, então, ela disse, ó, foi seu, na verdade, né, e ele foi lá e assumiu as crianças, enfim, alguma coisa aconteceu ali, que ele acabou aceitando isso, e eles acabam, então, tendo uma vida muito feliz, ali, com os filhos dele, e eles acabam no conjunto, ali, tendo, então, os cinco filhos, que eu falei para vocês, esse casal, ele era extremamente religioso, eles iam numa espécie de uma paróquia, ficava ali perto, né, então, assim, eles acreditavam muito, assim, na questão de religiosidade, e, obviamente, o John, ele tinha muito medo do sobrenatural, e muito medo do coisa ruim lá de baixo, e a Mary, ela não se deu certo se ela sabia ou não, que ele era o coisa ruim, mas ela gostava daquele homem, teve esse relacionamento, e nunca contou para o seu marido, então, né, a vida foi passando, foi passando, e os seus filhos foram crescendo, porém, o Tim e o Tom, que são os gêmeos, que não são filhos do John, sempre foram diferentes, foram estranhos, eram um pouco mais malvados do que o normal, né, ela achava isso um pouco estranho, o John também achava isso um pouco estranho, mas, ok, eles iam tentando aí, ensinar as crianças, e convê da melhor maneira possível, o John começa a suspeitar, que o Tim e o Tom, eram um pouco estranhos, como já comentei com vocês, né, e ele vai falar com o padre local, para entender o que está acontecendo, e o padre local, ele sabia toda a verdade, porque a Mary tinha confessado para ele, que ela tinha se envolvido com outro homem, e de alguma maneira, o John fica sabendo, ele sabe que quando estava na guerra, a Mary se envolveu com uma pessoa estranha, e que era uma pessoa que vagava na floresta, e ele já deduziu, é uma coisa ruim, porque ele que vaga na floresta, e essas crianças, elas são estranhas, são muito mordas, são macabras, e ele começa então, a ficar observando essas duas crianças, porém, já era tarde demais, de fato, galera, o Tim e o Tom, esses dois gêmeos, que no jogo ficam nos perseguindo, usando umas máscaras, eles de fato, eram crianças demônios, crianças que dentro deles, tinham uma alma de um demônio, e eles começam a pegar os seus irmãos, né, os maiores, os menores, e eles começam a corromper essas crianças, a pequenininha Lillian, por exemplo, é uma menininha, super fofinha, e eles começam a dizer pra ela, olha, pega um coelhinho, pega um bichinho, vai lá, e dá um crack no pescocinho dele, faz alguma coisinha assim, pra se divertir, ela começa a fazer isso, ela começa a ficar cada vez mais, né, desenvolvendo esse instinto ruim dentro dela, né, todos eles começam a se desenvolver, numa parte muito ruim, incentivados por esses irmãos, o Tim e o Tom, algo acontece, galera, algo acontece então, e essas crianças, as cinco crianças, as crianças somem, elas desaparecem, e aí, o John fica completamente maluco, onde estão meus filhos, meus filhos morreram, o que aconteceu? E ele sabe, no fundo do coração dele, que os filhos morreram, e ele não aguenta esse peso, porque ele teve, na verdade, sempre dentro da casa dele, né, os filhos do coisa ruim, e ele não conseguiu salvar os seus próprios filhos, ele não aguenta, e ele então, um dia resolve tirar a sua própria vida. A Mary, então, também, ela fica completamente desesperada, com tudo que está acontecendo, e também, o jogo não explica tão bem, mas de alguma maneira, então, a casa onde ela estava, começa a pegar fogo, e digamos assim, ela brinca de tocha humana, sem poder virar tocha humana, e ela fica meio, né, muito bem passada, digamos assim, num ponto de churrasco, né, ponto de ficar carbonizada, galera, então, ela acaba perdendo a sua própria vida, né, e ela não está mais entre nós, então, os dois pais das crianças morrem, e as crianças também, acabam então, desaparecendo, não se sabe o que aconteceu com elas, é um grande mistério, mas o jogo nos dá algumas pistas, né, o jogo nos dá algumas pistas, dizendo que, por exemplo, o Tim e o Tom, o que aconteceu com eles, será que eles, né, perderam a vida, no próprio incêndio, onde estava com a mãe, não fica claro exatamente, o que aconteceu com eles, mas, o que a gente sabe, é que o Tom, ele fica completamente deformado, ele está tudo quebrado, os ossos dele, a máscara dele está toda quebrada, ele sofreu alguma coisa, muito violenta, né, o que se acredita, na verdade, é que foi o próprio pai deles, né, o coisa ruim lá de baixo, que veio aqui, e que cobrou uma dívida, ou seja, foi lá, e acabou então, tirando a vida dos próprios filhos, porque no momento que eles perdessem a vida, eles voltariam novamente, como sei lá, outros seres, mas seriam seres extremamente malignos, porque a humanidade deles teria ido embora, já que eles já teriam morrido, né, então se acredita que poderia ser até o coisa ruim, que acabou tirando a vida deles, mas então eles voltam, meio que como zumbis, essas entidades, enfim, e aí eles começam então, como eu falei para vocês, eles vão atrás dos irmãos, um por um, né, a gente sabe que a Lilian, pobre Lilian, fofa Lilian, que era assim, então, né, que gostava dos animaizinhos, mas fazer coisas estranhas com eles, a gente acaba então sabendo também, que em um certo momento, que ela simplesmente estava a buscar água, numa espécie de um poço, né, que os irmãos haviam solicitado para ela, e aí daqui a pouco, ela simplesmente viu que ela foi empurrada, e ela viu que tudo ficou escuro, e ela não conseguia mais respirar, ou seja, ela ficou, ela caiu no poço, e lá ela ficou, não conseguiu sair de lá, o Caleb, por exemplo, que ele tem uma espécie de uma múmia, que fica nos seguindo, né, ele fica simplesmente fazendo um buraco do chão, nos perseguindo, ele parece uma múmia, ele fica toda hora escavando no jogo, mostrando que provavelmente, ele foi enterrado vivo pelos próprios irmãos, né, e esse ritual estranho, macabro, transformou ele numa criatura extremamente bizarra, e por fim, o Benny, que é o maior, que é o mais fortinho entre todos ali, ele na verdade, galera, a gente tem pouca informação sobre ele, mas a gente desconfia que ele acabou tendo seu pescoço quebrado, ele deve ter caído de algum lugar, alguma coisa aconteceu com ele, e aí também, ele acaba então, né, perdendo, digamos assim, a sua vida, seus pontos de vida, e ele não fica mais entre nós, quando todos eles então, perdem seus pontos de vida, já que vocês me entendem em código aqui, pra não falar muito na plataforma, eles voltam à vida, e agora, voltam com uma versão corrompida, uma versão demoníaca, onde eles têm apenas um objetivo, que é, simplesmente, assombrar essa floresta, porque isso é uma maldição, né, que o pai do Tom e do Tim, colocou então, sobre essas crianças, e eles ficam assombrando todas as crianças, todas essas almas perdidas, que ficam então, vagando pela floresta, uma coisa curiosa que acontece, que pelo menos tem um dos finais do jogo, que a gente consegue, na verdade, a gente morre, né, e acaba não sobrevivendo ao final ruim do jogo, mas a gente vê as cinco crianças à nossa frente, né, do formato lá, demoníaca delas, e a gente olha pra nossas mãos, a gente tá com as mãos completamente também, né, deterioradas, deformadas, mostrando que nós viramos uma criatura, ou seja, nós viramos uma sexta criança, um sexto jovem, que vai ficar ali, né, atormentando esse local, então, não são só cinco crianças, mas por algum motivo, o nosso personagem também foi escolhido, então, né, pra se juntar ao grupo, isso é bem interessante, até porque, né, o Sam, que é escolhido, então, pra entrar pra esse grupo, tem algo bem simbólico, que acontece durante o jogo, e ele não explica exatamente por que, que ele foi escolhido, mas, todas essas crianças que estão aqui, né, são as crianças amaldiçoadas, digamos assim, e um certo momento no jogo, a gente encontra um ônibus escolar, e onde cada uma delas sentava, né, tinha o nome delas escrito, como se fosse uma assinatura, e um certo momento, a gente encontra, né, escrito nesse ônibus, Sam, seria o nosso nome, né, uma assinatura de um lugar que a gente teria sentado, e a gente nunca teve sentado nesse ônibus, não faria o melhor sentido, mas era um indício que a gente estava sendo chamado pra esse lugar, e era um indício que, por algum motivo, né, essas criaturas nos escolheram, pra que a gente virasse, então, um sexto membro aí do grupo, digamos assim, e que a gente começasse, então, atormentar esses lugares aqui, essa floresta, né, enfim, as pessoas que viessem pra esse lugar, mas galera, é uma história extremamente macabra, é um jogo de 2015, ele deve estar muito baratinho aí, né, na Steam, em outros lugares aí, que vocês possam querer consumir, recomendo, dá muito medo, jogue de noite, né, como eu falei pra vocês, eu jogava de madrugada esse jogo, eu tive que parar, porque eu tinha muito medo, muito tempo depois, eu retornei o jogo, pra poder finalizar ele, né, acabei não gravando pro canal, mas galera, recomendo que vocês joguem, porque é um jogo bom, e vai dar muito susto pra vocês, né, quem quiser ver os dois primeiros episódios que eu gravei, vai estar no card, vai estar em algum lugar aqui no vídeo, ou no comentário fixado, e aí você pode se divertir comigo, passando a vergonha, certo galera, até o próximo vídeo, valeu!